A gente tem tudo pra dar certo Fica comigo, menina do sojo demais te amar Eu te preciso, tira calça jeans, bota fio dental Morena você é tão sensual Tira calça jeans, bota fio dental Morena você é tão sensual Na areia nosso amor, no rádio nosso som De magia nosso amor, nosso amor Májón, májón-bom-bom-bom Nosso amor marrom, marrom bombom Marrom bombom, nosso amor marrom É amor demais Estava tanto em sonho quando ela apareceu Seus olhos que eu faço em meu lobo estremeceu Os seus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou sonhador E digo o que ela significa pra mim Ela é um morango aqui do Nordeste Tu sabes não existe só cabra na peste Apesar de colher as batatas da terra Como essa mulher eu vou até pra guerra Ah, amor Ai, 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 amor É amor Ah, amor Ai, 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 amor É amor Oh, 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 oh Suena de la peña Na bruma leve das faixões que vem fitem Tu vem chegando Tu vem chegando pra brincar no meu quintal Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio Eu te anuncio no ensino das catedrais Tu ventos Tu fez? Tu ves Eu já escuto os teus sinais Tu ventus Tu ves Eu já escuto os teus sinais Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah